Fala galera, tá começando mais um programa Dicas e Pescas, o programa número 84, é isso aí galera, número 84. Hoje nós vamos ter umas coisinhas pra falar pra vocês, um lançamento, um grande lançamento tão esperado aí, no curso de molinete, limpeza, lubrificação e manutenção de molinetes, curso completo, pra falar pra vocês que quem quiser adquirir o ebook, mas o curso relâmpago totalmente gratuito, é só clicar no link que eu coloquei aí, ó, conhece o nosso ebook gratuito de molinetes, clica lá e tenho certeza que de lá você vai querer fazer o curso completo. O curso vai abranger em dois módulos, o primeiro módulo é molinete de fricção dianteira e no segundo módulo, já dentro do próprio curso, o molinete de fricção traseira, desmontando, abrindo e fechando. Então, a partir desses dois tipos de molinetes, você vai fazer qualquer molinete na sua vida. Então, vale muito a pena você estar conferindo, porque o relógio já está rodando, ok? E vai pro carrinho cheio. O valor inicial aí, com 50% de desconto, é de R$ 250,00. Um carrinho cheio, caso perca o horário do reloginho, vai para R$ 500,00. Patrício Glebson, boa noite. Boa noite, pessoal. Começando mais uma Dicas e Pesca ao vivo aí. É isso aí. O ebook já está liberado. Dia 12 começa já a primeira aula de introdução, mais a aula 1. Dia 13 é a aula 2. Dia 14 é a aula 3. E até o dia 22 fica o carrinho aberto para quem quiser comprar o curso completo. Mais um produto aí que a gente colocou com muito carinho. Esse curso de molinete está melhor ainda do que o de manutenção de cajetilha. Vocês vão gostar demais da conta. Vale muito a pena. Está aí o link. É só você baixar. É o último link que o Rivaldo colocou aí, em relação a treinamento Molinetes Dicas e Pesca. É só clicar, você já se inscreve, baixa o ebook, já fica ligeiro, já conhece a página onde vai acontecer todo o treinamento relâmpago, que é gratuito também, assim como o ebook. E bora lá. Há esse tempo que a gente não faz live, porque a gente estava na correria aqui, para deixar isso tudo pronto. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas estamos aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Nós fizemos com muito carinho. Boa noite para todos aí. Boa noite, galera. Vou aproveitar que ainda não é inscrito nos canais Dicas e Pesca, Espaço Pesca. Já pedi para se inscreverem. Já dá uma olhadinha nos nossos vídeos que a gente tem lá. E também compartilhar e deixar aquele like e o seu comentário, que é muito importante para a gente. Tá, galera? Outra coisa também, para quem não conhece a nossa loja Espaço Pesca, o link também está aqui no baixo papo para vocês conhecerem os nossos produtos, que estão muito, mas muito abaixo do mercado. Pode comparar que você não vai encontrar preços mais baratos que aqui na nossa loja virtual. Ok, galera? Inclusive, os morinetes de túmulo avisando. Até, Patrício. Nós trouxemos o Morinete 3 mil, que foi sucesso de vendas na temporada passada. Repetimos a dose. Trouxemos o Morinete 3 mil novamente. Já acabaram. Já acabaram. Porque nós botamos o preço lá embaixo. 120 reais e 50 centavos. Ninguém tem. Você pode procurar agora na internet. Pode botar aí no navegador do Google. E procurar com o Morinete Site Plus 3 mil. Você não vai achar por menos de 150 reais. Nós vendemos ele por 120 reais e 50 centavos. O que a gente tinha já foi. Inclusive, trouxemos até uma novidade a mais. Que é, como a gente já tinha mostrado outros morinetes. Testamos, provamos. Só que preferimos trazer um preço mais baixo ainda. Qual era? É o Morinete da Netum. Já que o Netum 3 mil fez tanto sucesso. Agora o modelo 2 mil. Ele é um pouquinho menor. Também tem duas canecas. O mesmo sistema que o 3 mil. Só que ele é menorzinho. Dá pra brincar com o artificial tranquilamente. Bem pequeno. Bem leve. O antirreverso perfeito. E o preço, gente? 108 reais e uns quebrados. Eu disse 108 reais e uns quebrados. Confere a nossa loja Espaço Pesca. E vou falar pra vocês. Última unidade. Vendeu pra caramba. Olha que lançamos o simbolete aqui. Essa é uma das novidades pra vocês. Um boa noite pro nosso amigo Wellington Coutinho. Tilápias na linha. Que estava aguardando pelo material de morinete. Já correu lá. Já baixou. E vai olhar depois da live. Obrigado. Um boa noite especial aí para o senhor Dio. Tiago Inácio. Mandando também uma boa noite. O Heidson Sampaio. Boa noite parceiro. Francisco Cardoso. Germano Andrade. Que esteve aqui em Fortaleza. Vem aqui fazer a consultoria. Tem caiaque. Obrigado, Germano. E também comprou aí as dry bags. Da Lizard Fishing de 10 litros. Falar pra você, Germano. Já te passei o código de rastreio. Já foi, meu amigo. Já tá indo aí pra Fortaleza. Logo mais estará contigo. O TNT Pesca. E aí, galera. O Heidson Sampaio. Aguardamos você aqui em Fortaleza. Para uma boa pescaria. Opa. Obrigado pelo convite. Esse curso vai ser muito bom. Aproveita. Quem tá vendo agora aqui ao vivo. Já aproveita. Vai lá no portal dos cursos. O link tá aí pra vocês aí. Já garante aí o seu treinamento. De lá mesmo, você já vai ser direcionado. Caso queira comprar o curso. Ainda tá valendo o curso de carretilhas. E ainda tá valendo o pescaria de roubados. Tá, galera? Tem vários cursos pra vocês lá. Dá uma olhadinha no portal dos cursos. Que, ó. Tá mamão. O TNT da pesca ali pediu pra dar like aí, cambada. Opa, vambora. Ajuda bastante. O Ricardo de Oliveira. Boa noite, galera. Brumenau na área. Reginaldo Santos. Boa noite, amigos. Tamo junto sempre. Se puder, dê umas dicas melhores de vara e mornilhante para pescaria de praia. Olha, pescaria de praia, cara, tem que ser pela vara, no mínimo, entre 3,90m e 4,25m. A ação tem que ser rápida. O moinete você tem que usar é o moinete com o carretel cônico. São os melhores pra fazer lançamentos longos, tá? De preferência, a linha também em cônica, né? Ela começa com uma bitola mais fina e termina com uma bitola mais grossa. Mas caso não tenha como você comprar, por exemplo, cara, essa linha, você pode estar fazendo nó alemão e nó de emendas, começando a linha mais fina que vai no carretel, chegando no final com a linha mais grossa pra aguentar o arranque do seu chicote. Beleza? Francisco Cardoso. Comprei uma Shimano Best One com iscas de 6 a 7 gramas. Ela não remessa muito. Bem, pode ser a vara? Eu uso a 17 libras de ação rápida e linha de multifilamento de 30. Já falou tudo, né, Patrício? Tá errado a vara e tá errada a linha. Não é o problema seu, não é a carretilha. Tua vara tá errada e tua linha tá errada. Você tem que pegar uma vara de ação moderada, pode até ser 17, não tem problema. O ideal é que fosse menos, umas 12 libras, 10 libras, tá? Agora, muito grossa essa linha sua. Pra esse tipo de isca que você quer usar, imagina. Não tem como. Tá todo desequilibrado o seu conjunto, meu amigo. Com certeza. Aí você teria que colocar, pelo menos, 6 a 7 gramas, como eu, Patrício, temos a... Como a gente monta aqui o nosso material, é diferente. A gente usa várias e 10, 12 libras pra fazer arremessos com plugues dessa categoria. Com linhas 0,16 a 0,18 milímetros, tá? Com líder na faixa aí, no máximo, de 40 libras. No máximo, 40 libras. A gente usa até menos, 33 libras, por aí. Então, uma ideia. E não temos essa carretilha que você usa aí, tá? A carretilha que o Patrício arremessa é uma Black Hunter da Lizard Fishing. E eu uso a Red Gun da Lizard Fishing. É um pouquinho mais inferior que a carretilha do Patrício. Ok? Tirão Leite Pesca Esportiva. Valeu, obrigado, parceiro, por facilitar para o pescador. Tamo junto, meu amigo. Titi, galera, comprei a carretilha Black Hunter, ainda não fui pescar. Mas a carretilha é top. Tô brincando no quintal por enquanto. Carretilha melhor da minha vida. Próxima será outra Lizard. Valeu, parceiro. Vai sair um outro lançamento aí, só para o pessoal ficar ciente, mais adiante. E quando a gente lançou a Red Gun, eu tinha feito uma consultoria para um outro tipo de carretilha. Essa que a gente trouxe, tanto ela como a Black Hunter, um pouquinho mais acima, são de freios magnéticos. Só que a gente já tinha aberto uma outra e agora a gente vai trazer uma de freio centrífago. Aguardem que vai ser com muito lançamento da Lizard de Fishing para a galera aí, beleza? Reginaldo Santos. Tenho pescado muito aqui em Cabo Frio, legal. Pescaria Ivo. Igor? E Ivo, é... Pescaria Ivo. E Ivo, pai e filho. Ah, tá, show. Reginaldo Santos. Grande abraço, amigo. Valeu, abraço. Eita, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Paus Matheus Brothers. Boa noite, amigos. Já estava sentindo falta dessa live. Bora pra aula. É, a gente tá meio que ocupado com vários projetos. Muita coisa tá rolando, né? Então, a gente deu um tempinho aí. Só foi uma semana, galera, também. Eu não fiz, o Patrício também não fez. A gente vai tentar se adequar com as agendas aí. E também quero ver vocês nos vídeos, né, gente? Eu vejo muita gente aqui, mas os vídeos que a gente posta aí, eu não vejo a galera comentando, deixando like. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos que a gente coloca no canal. Interessa bastante, tem muita dica também. Não é não, Patrício? Com certeza, é isso aí. A agenda tá apertada, final de ano, temporada, basicamente todo dia na água. Cinco e meia, seis horas da manhã já tá na água. Volta dez horas da noite. Aí fica difícil de conseguir fazer tudo, né? Mas faz parte, é assim mesmo. Daqui a pouco a gente consegue equalizar tudo isso aí. Exatamente. A gente tá aí em temporadas, né? É difícil equalizar as agendas. E eu sou um dos caras que estão esgotadíssimos aqui também, né? Tô aqui, mas já tô pescando já, pra querer dormir. Mas estamos aí com toda a força possível, né? Emanando aí. E a gente quer receber essas energias também de vocês, pra ter mais força ainda pra continuar o nosso trabalho aqui. O Germano, beleza? O TIT, aí, quando forem comprar na loja, não esqueçam de usar o cupom de desconto, a hashtag TIT, TIT, né? No caso, né? Pra ganhar 5% de desconto. Galera, maravilha. Tá dado o recado, o senhor TIT, TIT. Valdir Rosa Silva Campos do Jordão. Opa! Boa noite. Passando pra agradecer as dicas de vocês, peguei meu primeiro peixe na artificial. Uma Tabarana de 900 gramas. O meu maior troféu, por enquanto. Com certeza, por enquanto. Obrigado mesmo. Tamo junto aí, Patrício. Tá vendo aí? Show de bola. Show de bola. Por enquanto, esse é o seu troféu. Daqui a pouco você vai melhorando esse troféu aí. Com certeza, galera. O Pedrinho Mineirinho mandou boa noite. Reginaldo Santos, obrigado pela dica. Grande abraço. Paga Júnior. Boa noite, parceiros Viva IPG. Charles Souza. Por exemplo, indicar uma vara para carretilha e uma para molinete carbono sólido. Aí, Patrício, vai com você. Vara carbono sólido pra você pescar com... Na verdade, a que a gente tem não é carbono sólido, né? Carbontec não é. A Carbontec pra molinete não, mas a Profishing sim. É. É que ele quer uma pra... Ele quer uma pra carretilha e uma pra... Bom, então, na verdade, é o seguinte. Uma de carbono sólido pra você pescar com carretilha é a Profishing. Que a gente tem na loja com preço... Você pode procurar. É o melhor preço do Brasil. Todos os materiais da loja são os melhores preços do Brasil. Você pode comparar, tá? E, no caso aí, pra molinete, nós não temos carbono... Ainda tem aquela vara de carbono sólido? Riva, não sei se tem mais. Você vendeu a última, né? Já vendi, já vendi. Não tem mais. Acabou. E a gente tem uma vara muito boa, mas não é de carbono sólido. Que é a Carbontec pra molinete, tá? É muito boa, muito leve. É show de bola. Quiser ela, tá? Fileto. E o preço é bem baixinho. Dá uma olhadinha lá no www.espaçopesca.com.br Sem o cedilha. Coloca lá, varas. Você vai encontrar lá a Profishing, da Scient Plus, e a Carbontec, da Scient Plus. Os preços são muito bons. É basicamente aquilo que você colocou aqui pra gente, que você tá procurando. Com certeza vai resolver teu problema. Vale lembrar, galera, que todos os produtos que a gente tá colocando na nossa loja virtual, todas elas são testadas por nós. Então, não tem como falhar, tá? Tudo que é bom, a gente coloca na loja de ter testado. A gente põe a prova de fogo. O que a gente interessa pra nós é qualidade. Já passou muitas marcas pela nossa mão antes de entrar na loja. E a gente, como já é pescador veaco, sabe que presta e que não presta. Então, a gente não quer passar coisas que não prestam pra vocês. Então, vocês podem comprar de olhos fechados, ok? E a gente também procurou preço, porque a gente também depende de comprar e quer botar preço pra vocês. Ninguém quer ficar rico, só quer passar preço justo pra o pescador. Pessoal, então, pra avaliar aqui, não esquecer, tá? Entre no nosso portal dos cursos. Vou deixar novamente depois o link daqui a pouquinho pra vocês aqui. Baixe aí o e-book, tanto de Molinete, que é o novo lançamento agora. Vai ter aí três aulinhas lá pra vocês, lá fora a introdução. Você assistiu a partir do dia 12. Começa. Vai ser liberado pra quem tiver baixado o e-book, tiver se cadastrado direitinho, quer colocar o seu nome e o seu e-mail. Aí vai lá na caixa de spam, de repente, não sou seu contato. Pode estar na caixa de spam, com o público de privacidade. Na lixeira, em algum lugar. Pode clicar sem medo. Você viu lá que é no portal dos cursos da nossa RPG. Pode ficar tranquilo. Clica lá, confirma o seu e-mail. E aí, meu amigo, pode baixar ou pode ler lá, deixar em PDF guardadinho pra você. Já assiste as aulas. E aí eu tenho certeza que você vai querer fazer esse curso. Porque olha só os benefícios que você vai encontrar lá. Primeiro, que lá no próprio curso, onde você tá assistindo as videoaulas, que é uma sala somente sua, só você vai assistir, tá? Você vai encontrar um formulário. Caso você tá vendo alguma aula e sente alguma dúvida, você pode tá preenchendo ali, e aquilo lá vai vir pro e-mail pra mim, e eu vou tá respondendo pra vocês o meu devido tempo. Segundo motivo. Você já vai estar participando de antemão, a partir do momento que você adquirir o curso de corrente, do grupo secreto do WhatsApp. Já vai ser criado aí, logo mais, o grupo do WhatsApp. Onde só estará os alunos e eu, tá? Pra tirar as suas dúvidas, caso aparecer diante do tempo que você estiver fazendo o curso. Quer mais ainda? Logo mais adiante, depois do grupo fechado, a sala fechada, nós teríamos um ao vivo, como você tá vendo aqui agora, somente com os alunos, tá? É um hangout em data marcada, horário marcado de uma hora, só com os alunos do curso de molinete, como foi feito no curso de carretilha, como foi feito no curso de roubalo. A mesma coisa vai ser feita com o de molinete. E ao final do curso, ainda você recebe o seu certificado de conclusão, ok? Te manda diretamente para o seu e-mail, assim que você terminar o seu curso, tá? Onde a gente estava aqui? Marcos Viana mandando boa noite. Marcos Viana mandando boa noite. Ah, não, acho que... Você já leu o Ricardo Leal? Não, 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 não. Vamos voltar um pouquinho mais aqui, Pargas e Pargas. Já indicamos a vaga, tá? Beleza, Ricardo Leal. Boa noite, amigos. Hoje consegui assistir. Abraços. Opa, tamo junto. Fica até o final aí, Ricardo. Abração. Grande consultor aí. Também é outro mecânico, vamos dizer assim, de computadores. Quem quiser pode falar com ele aí. Tanto com ele como TIT. Aí, aqui, ele também completa. O TIT Pesca com a Black Hunter da Liz. Estou arremessando 5 gramas com várias 17. Ação média. Não é ação média, não é a rápida. Linha multi de 20. Vai 20 metros do flipcaching. Está indo show. É isso aí. Maravilha, TIT. Obrigado por ajudar. Marcos Viana mandou boa noite, galera. Fábio Chaves. Boa noite, pescadores. Tem 20 metros sem fazer força. Maravilha. Valdir Rosa. Fui. Foi uma popper baratinha. Não entendi. Ah, aquele que pegou lá a tabarana. Legal, cara. Show de bola. Na superfície, hein. Legal. Pedrinho, e aí? O que você me diz sobre a carretilha Fish Drops 18 rolamentos? Nem conheço, meu amigo. É uma carretilha chinesa da marca Xixano. Eu não conheço. Nunca usei. Nunca... O Rivaldo também nunca abriu ela. Não adianta que eu não sei nem te dizer se presta, se não presta. É bobagem. Mas eu já vi a carretilha. É uma carretilha chinesa da Xixano. É... Não tenho o que dizer. Também não vou falar nada. Eu também nunca peguei esse bicho aí na mão. André Miguel Santos. Bora te pedir, Riva. Meus amigos, quero uma opinião de vocês. Beleza. Montei um kit para pescar charão. É... Com uma vara de 2,10 metros, 12,25 lbs, média pesada, aborre neste 2.000, linha 18 milímetros. Estou no caminho certo? E aí, Patrícia? Eu já acho que não. Uma vara 2,10, cara. Muito grande para arremesso. Um barco, então, é exagerada. A libragem até que está legal. O molinete 2.000, eu acho pequeno para um charão. Depende do tamanho desse charão aí, ele vai correr para cacete, meu. Então, 2.000 eu achei pequeno. A linha também, de multifilamento, eu achei muito fina, dependendo do tamanho do charão que ele vai pegar. E você, meu amigo? É, está desequilibrado o conjunto dele. Está completamente, né? Na verdade, essa vara 2,10, o tamanho, eu acho grande demais. Mas, assim, como está pescando no mar, até dá. Só que ela é uma vara 25 libras, com um molinete 2.000 e linha 0,18, está bem desequilibrado, entendeu? Aí você poderia usar um molinete 3.000 e uma linha aí 0,25, 0,30, tá? Aí você passa a ficar com uma coisa um pouco mais equilibrada. Ou manter o teu molinete, manter a tua linha e diminuir essa vara. Pegar uma vara aí 17 libras, já está mais do que o suficiente. Está desequilibrado. Vai dar para você fazer a pescaria? Vai. Mas a linha sua não é uma linha especial para esse tipo de peixe, não. Você não falou qual é o líder que você está usando também, né? Mas não está... Para o mínimo, 40, 50, hein? 40, 50 libras. Eu falaria para você que você está nota 6. Dá para você usar? Dá. Dá para você pescar? Dá. Está bom? Na minha opinião, está desequilibrado. Tua vara está muito potente para o restante do material. Exatamente. E outra, ele não falou também se é a cruz artificial ou natural, tá? Se for natural, cara, esse peixe vai tomar uma força de linha para ir embora. Cadê? Thomas Fishing. Fiz uma compra de um molinete Delta 4.000 em uma cidade. Ele é um molinete bom e de bastante durabilidade. Molinete Delta. Eu não estou lembrado desse molinete, cara. Sinceramente, para te falar, não vou te falar porque eu não sei. Não estou lembrado agora desse molinete. Tá? Então, vou ficar te devendo essa aí, tá bom, Thomas? André Miguel Santos. Consigo trabalhar com um gig de 15 a 30 gramas de boa, até mesmo com um gig red? Ah, ele está falando... Ah, tá. Olha só. Aí, um conjunto de 2,10 metros, ele quer trabalhar com esse tipo de material. De 15 a 30 gramas. O rival, o molinete Delta 4.000 é um maruri. É um molinete de entrada, assim, né? Não é nada de... Nossa, que... Mas não é ruim, não. Beleza. Então, amigão, cara, que nem a gente falou, ainda mais que você está colocando até um kitzinho não muito pesado, mas você consegue até trabalhar, mas, cara, a 2,10 metros, eu estou achando que o trabalho é muito longo, muito longa, você não fala se é embarcado, desembarcado. Mesmo desembarcado, 2,10 metros, sei lá, é muito grande, cara. Para você arremessar. Aí é que está, com 2,10 metros, você vai mandar muito longe a tua isca. Aí o teu molinete vai ficar com pouca linha, cara. Aí o molinete teria que ser maior. 3.000, 4.000. É complicado você trabalhar com um molinete de 2.000 só, com esse tipo de material 15 a 30 gramas, tanto giguético, como o jantigino. explicadíssimo. O Sportfishing SC, bom ano, time, voltaram agora sim, vida corrida é assim mesmo. Verdade. Robson Milani, bom ano, meus camaradas, qual a vara que vocês, que eu compraria para uma Black Window 9,5 a de 14 ou de 17 libras? Forte abraço. primeiro que vai depender, o problema não é só a carretilha, o problema é saber o que você vai pescar. Uma Black Window com uma velocidade de 9, cara, é uma carretilha muito rápida. É uma carretilha que você usaria para trabalhar com hélice. é o ideal para ela, é uma carretilha muito rápida. Você pode trabalhar com ela de 9? Pode. Só que você vai trabalhar meia volta, bem devagar. Aí você pode usar tanto a 14 para a gig red no fundo, que ela é muito rápida também para isso, ou a 17, trabalha meia água, alguns sticks, toque bem curto, porque a carretilha, ela rebobina muita linha. Tá? E aí, Patrício, você... É, depende do que ele vai pescar mesmo, né? Na verdade, as duas varas são bem diferentes. A de 14... A nossa de 14 libras da Angler é uma vara feita exclusivamente para gig red. Se for pescar com gig red, é essa aí. E aí a carretilha toda está até ideal, não tem problema nenhum, porque para gig red é legal uma carretilha com recolhimento rápido. Agora, se você for pescar, não, eu vou pescar robalo, vou pescar tucunaré, vou bater plug, tudo mais, aí você tem a opção da 17 libras e tem a opção da 12 libras, dependendo do tamanho do peixe que você vai pegar, né? Onde você vai pescar, o tamanho do peixe, o tamanho das iscas que você vai usar, mas são várias espetaculares. Dá um pouquinho mais de informação, Robson, que a gente consegue te ajudar melhor. Isso aí. Tipo para todos, qual... qual o sépto é perigoso para pesca com caiaque? Não entendi. Reformula esse negócio e escreveu que eu não entendi nada, amigão. André Rodrigues, boa noite, senhores, pescadores, admiram os dois. Obrigado, amigo, tamo junto, tamo aí para isso. O Oswaldo Monteiro, boa noite, PG Riva, já está dado o like. Abraço, galera. O pessoal, quem não tiver, ter dado o like aí, por favor, deixa o like aí para a gente aí, para ajudar a gente nas postagens aí, dos vídeos aí, isso fica aí no topo. aí o pessoal também, os pescadores que tiveram alguma dúvida, poderem estar aqui, poderem assistir essa live também. TNT, Valdir, Tabarana, show, já peguei uma. Luta e pula para caraca, é isso aí, meu. Deixei o link aqui da Lógica Espaço Pesca para a galera. O Glaucio, boa noite. Amigos, qual a melhor carretilha elétrica para pescar em parcel? E aí, Patrício, você que pescou em parcel, geralmente tem alguma carretilha que sempre é legal, né? O ideal também, além de tudo, ver se no barco do cara ele tem extensão elétrica para você estar colocando, tá? Para não ficar na mão aí por conta de bateria, tá? Para carregar a sua bateria. Fala aí, Patrício, enquanto eu coloco o link para a galera aí. Cara, tem um monte de carretilha elétrica, cara, vai variar de preço, você vai pagar aí até de R$1.500 até R$8.000, para a carretilha elétrica. Você tem de todos os modelos, assim como você tem no perfil baixo, no perfil alto, assim como você tem de molinete, você tem uma porrada de carretilha. E não dá para te falar qual vai ser a melhor, isso vai variar muito de parcel para parcel, de profundidade para profundidade, do tamanho do peixe que você vai pegar. Mas você tem carretilha da Daiva, que são muito boas, da Shimano, que são muito boas, da Marina Sport, que são muito boas. isso vai variar muito, mas muito mesmo, muito. São carretilhas específicas com algumas características de acordo com as alturas que você vai pescar, o tamanho do gil que você vai pescar. Você precisaria de um pouquinho mais de informação para tentar te ajudar melhor. Mas assim, acontece a mesma coisa em relação ao molinete, acontece a mesma coisa em relação à carretilha de perfil alto para pesqueiro, para peixe de couro, para rio peixe de couro. Sempre você tem que procurar dar um pouco mais de especificação. Pescaria de parcel, você tem vários tipos de pescaria de parcel em vários tipos de locais diferentes. Certo? É isso aí. Uma coisa que eu também gosto bastante de falar para o pessoal, que o pessoal gosta de pescar em parcel, é muito legal também você pescar com molinetes. Molinete mesmo. Você sentir a atração, trabalhar ali. O giga eu sei que cansa. Tem muita gente que fala pô, mas aquele canso o dia inteiro e tal. Mas, cara, o legal da pescaria é você se aventurar e você sentir aquilo ali na tua mão, cara. Eu acho mais interessante pegar para ali no molinete, bombando, subindo, porque na carretilha elétrica. Eu acho mais interessante. Na minha opinião, nada contra. Quem quiser usar, pode usar. Mas se você for comprar uma carretilha, procure as que você tem extensão e onde você vai com o barqueiro se tem lugar para você ligar. Se chegar na hora lá, na hora H lá, de pescar, e tua carretilha, de repente, ela descarregou por algum motivo, ou lá não tem essa extensão para ligar, você vai ficar chupando dele. Aí é bom levar um molinete reserva, tá? Fábio Chaves, aqui no Tietê está bem triste. poluição, muita água e peixes mortos. É uma pena, infelizmente, está assim mesmo. Aí o que ele fala aqui mesmo? Tupunareco, vinho lambari, todos sem pescar, acabaram com a alegria da pesca, e pesca e solte. Aqui na religião, Sabino, Sales, promissão. Cara, faz o seguinte, velho, tenta, para melhorar a coisa, tenta ir à luta aí, confletagem, pedir para o pessoal fazer um pesca e limpo para dar uma ajudada aí. Vai à luta, começa a botar placas de proibido sujar, poluição, para ver se começa a dar uma melhorada. A gente tenta lutar aqui também. A gente tem vezes que quando sai, às vezes eu saio de caiaque, eu saio recolhendo lixo do meu próprio caiaque, joga o meu caiaque, eu já cheguei com a traseira empinada com tanto lixo que eu recolhi. E teve coisas que eu nem consegui carregar, para você ter uma ideia. A gente faz a nossa parte, tenta fazer a nossa parte. O pessoal tem que fazer a dela também. O Gabriel, pescador inteira. Boa noite, amigos. A pesca de currículo funcionaria no mangue e quais as espécies que poderiam ser pegas? Patrício, você quer responder? Gabriel, não funciona muito, não. Na verdade, o que acontece é que as alturas no mangue são baixas, os rios não são tão largos assim, e quando você passa com um barco, você espanta o peixe. A pesca de currículo é muito boa para o mar mesmo, tá, gente? Para rio, para rio, por exemplo, onde você tem profundidade grande para pescar dourado, aí ela ainda funciona, mas você tem que ter uma reta muito grande para você dispensar bastante linha. Você passa com um barco, depois de muito tempo só isso que vai passar. Aí ainda vale a pena. no mangue vai ser a mesma coisa, você tem que pegar os rios mais largos, umas retas bem cumpridas, que tem uma profundidade razoável, mais de 4 metros pelo menos, e aí você pode fazer. Mas você não tem tantas espécies assim para pegar, não sei, roubá-lo, tá, uma espada talvez, alguma coisa assim, pode entrar um outro tipo de peixe, alguma coisinha assim, mas não é uma pescaria indicada para mangue, não. É, eu também, eu só tive sorte uma vez no currículo, mas não foi nem um currículo porque eu quis, foi um currículo sem querer, acabei pegando uma espada, mas impossível fazer currículo em mangue. Tem muitas variáveis, tem muita lama, às vezes tem muita profundidade um pouco maior, às vezes tem pau, então é meio complicado fazer isso, não dá para fazer. O Biratão, Vitorino, um abraço a todos, boa noite, valeu. T&T, galera, estou fazendo um curso de roubá, estou fazendo um curso de roubá, eu já fiz de carretilhas, e é muito show os cursos, vale muito a pena para trocar ideia com os mestres, vale a pena, galera, valeu, T&T, ele já recebeu aí o seu certificado de conclusão do curso de carretilhas, tá, galera? Ele já está fazendo lá as suas manutenções na cidade, e pelo que ele me falou, ele é o único na cidade que pode fazer aí esses cursos, já pode até tirar uma carninha aí, fazendo aí a manutenção do curso de caetilha. Logo mais, está aí, já está no ar, já está no ar de molinê, você queria, ou T&T. Gabriel, existe alguma vara coringa para pescar com artificial, com plugues de jigregg? É, na realidade tem, mas não é o mesmo trabalho, tá, o Gabriel? Você pode escolher, por exemplo, uma vara de 14 libras, ou, melhor ainda, uma de 12 libras, você consegue trabalhar no fundo, você consegue arreversar alguns plugues, para trabalhar alguns plugues, é o que eu estou dizendo, tá, e também trabalhar com meia-alvo, ok? Mas, não vou dizer para você se, ah, é coringa, não é, porque cada especialidade, é um tipo de vara, para você ter uma sensibilidade melhor, é bem por aí, certo, Patrício? É, você pode usar angler 12 libras, você pode usar angler 17 libras, dependendo do peixe que você vai trabalhar, dependendo da isca que você vai trabalhar de plugue, dá para fazer? Dá para fazer. Fica ótimo, ideal? Não, você está adaptando uma coisa, é coringa, ou seja, ela serve para as duas coisas, mas não vai fazer 100% nenhuma das duas coisas. Reginaldo Santos, como faço para participar dos cursos? Ele mandou o gmail dele, o Reginaldo, eu mandei agora um link agora para você, está todos os links, é só clicar ali, tá? Dá uma olhadinha aqui, só clicar aqui, está no bate-papo, você clica aí no link, onde está escrito, baixe seu e-book gratuito, para treinamento de moinetes, ou de carretilhas, que você consegue aí, primeiramente pegar aí, fazer a inscrição, colocar seu nome, seu e-mail, aí você vai lá, você vai receber um e-mail de confirmação, pode ir para a sua caixa de spam, ou para a sua lixeira, então você vasculha lá, dá uma olhadinha, pode, vai estar escrito, clique aqui, clicou lá, você está confirmando, que você quer receber, daí é só para o sentimento, é só fazer o que está mandando no site, você vai receber aí, o seu e-book totalmente gratuito, ok, aí tem as datas definidas, da aula gratuita, são três dias de aula gratuita, que é do dia 12, 13 e 14, certo Patrício? 12, 13 e 14, fora isso, tem os outros cursos, que estão lá, dá para ele olhar tranquilamente, exatamente, aí tem aqui o link também, do portal dos cursos, caso você não queira ir por aqui, eu deixei o link do portal dos cursos, aqui ó, é só clicar, e você vai ver todos os nossos cursos lá, só clicar em um deles, para conhecer, e ficar à vontade, beleza? o Wagner Santos, boa noite, Santana, desculpa, boa noite Cardumi, estou de volta, estranhamente, aqui no Nordeste, tem chovido bastante, e as condições de pesca, não estão 100%, aqui também, é meio que louco também, viu Wagner, tem um dia que dá um toló danado, outro dia um sol de rachar, outro dia chuva de novo, nem o ser humano aguenta, não é só os peixes, o ser humano também não aguenta, muita coisa não, não é Patrício? está exatamente assim mesmo, está igualzinho, está louquinho o negócio aqui, o negócio está louco, você tentar planejar uma estratégia de pescaria, nossa, não dá nada certo o que a gente pensa, né Patrício? Bem louco, com certeza, está esquisitíssimo, esse ano por enquanto, não teve verão de verdade ainda. Exatamente, deixa eu ver aqui, iscas boas para Matrinchã, tempo ensolarado, ou nublado para pescar, tilápias em açude, é a pergunta do Tamba Fishing, isca boa para Matrinchã, cara, Matrinchã, ela pega muito bem na isca de meia água, cara, sabe uma isca que é espetacular para Matrinchã? Eu indiquei para o pessoal, e o pessoal comprou na loja, e deu muito, nossa, muito mais resultado do que eu imaginava até, a Lips Tweetbait. Eu ia falar isso, a Tweetbait, e a meia aguinha também, eu achei também interessante também, a Lips Junior, é bem interessante. Temos aqui na nossa loja, caso você queira, você encontra aí na nossa loja virtual, Espaço Pesca, o link está logo aqui abaixo, na descrição do nosso bate-papo, é só clicar, aí você coloca na barra de busca, lá pesquisa, coloca Lips, assim mesmo, Lips, já vai entrar na corretânea praticamente inteira, da iscas da KV, beleza? Fora isso também, se você procurar a Lip Lure, Lip Lure, da Liza de Ficha, é uma isca tipo suspende, ela é uma isca com uma barbela bem longa, ela desce um pouquinho mais, e tem duas cores fantásticas aqui na loja. preços arrasadores, galera. Bruno Meneral, aí Bruno, outro aluno lá, do curso de carretilha, está por aqui, mandou boa noite. André Miguel, então amigo, estou pensando em usar essa vaga em postão, é uma Solara da Marinha Esportes, Mourinete 2000, está com 200 metros a 80, cara, só tentando, velho, porque essa vaga tua que você tinha comentado lá de 2 metros e 10, vai ser boa para você ter um bom arremesso, vai mandar longe, o problema todo, não é esse, o problema todo, você se achar, eu tomo a linha com esse teu Mourinete 2000, tá? E além do mais, a linha um pouco muito fina, então é meio complicado, você tem que testar, depende do tamanho do peixe, você pode pegar por aí, ok? Bruno Meneral, infelizmente estou em aula, mas depois vejo a gravação, tranquilo Bruno, valeu, abração. Bom, Riva, o Tamba Fishing perguntou se é tempo ensolorado ou nubado para pegar de lá, penhaçude, acho que você falou, né? Não, eu falei, mas aí a gente falou das iscas já, que era o quê? A Beach Bait e a Lips, ok? Vamos pro seu amigo Anil, pesca de roubal, pois mora a nível do mar. Então, meu amigo, ele falou daquela, qual seria melhor para ele? Bom, aí agora vamos falar o seguinte, cara, você já escolheu sua carretilha, agora queremos saber que tipo de pesquisa você quer fazer, pesquisa de fundo, com a de 14 libras, ou a 17 libras, você precisa usar a meia água aí, meia água ou uma isca de superfície, beleza? deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é o Cleiton Marques, boa noite, caiaque duplo, o que você recomenda para melhor estabilidade? Caiaque Mero da Caiaque, caiaque testado e aprovado, inclusive estou para receber o Mero, para fazer gravações aqui para a galera, para mostrar para vocês o desempenho dele, tá? Mas tem muita coisa já nos YouTubes por aí, beleza? É muito estável esse cara, esse cara aguenta 250 quilos fácil, tá? 250 quilos de carga fácil, então o pessoal aí, pode ficar sossegado, agora em questão de, pô, comprei um caiaque, mas ele não estável quando eu coloco outra pessoa, porque o peso não é compatível, agora vocês têm um caiaque de presença, é o IAT, mas não é um caiaque. Tivemos no estande da caiaque, vocês podem estar olhando depois aqui no canal, está escrito assim, invadimos o estande da caiaque, vocês vão ver lá, esse lançamento estava lá, eu já fiz lá para a galera. Gabriel, pode usar carretilha elétrica em pesqueiro? Cara, não, né, meu? Carretilha elétrica em pesqueiro, parceiro? Não dá, né, meu? Ali comporta muita linha, não tem o porquê de você estar utilizando em uma carretilha elétrica, cara, vai descarregar à toa. Não precisa disso aí, não. Não é não, Patrício? É um material tão pesado, Gabriel. Só vai ter dor de cabeça, não vai te ajudar em nada. Tamba fixe de frogs ou sticks para pescar represas? Aí eu partiria, é, depende do peixe, você vai pescar. A gente está falando lá de coisa, pô, frogs, frog não vai servir para nenhum daqueles tipos de peixe que você falou. Stick também, muito menos. ideal é você partir para a tutibate e meia água, beleza? Agora, se você vai atrás de traíra, aí você usa os frogs, tá? Tem um proper frog aqui, muito bom aqui, da Lizard Fish, em caso você queira, entra no site lá também, é show de bola. Bruno Menelau, Bruno Menelau, Bruno Menelau, caramba, estou enrolado, hein? Já está disponível o curso de boinete? Sim, já pode entrar lá, depois da tua aula, corre, que já está valendo já, o e-book totalmente gratuito, mais as três aulas, que vão começar do dia 12, mais o curso completo, galera, quem quiser comprar o curso, já é partir diretamente para o curso, pode ir lá, que já está pronto já, só pegar lá, beleza? Marcio Fiamoncini, se eu falei errado, me desculpa, tá, Marcio? Boa noite, estamos de volta, abraço, PG e Riva, você, ah, tá, entendi, tipo para todos, pessoal, me indica uma vara para moinete, para pesca de camarão artificial no caiaque, pesco muito no mar, tem indicação de uma vara em moinete, líder, meu amigo, tenho tudo para você que você precisa, eu tenho a vara Carvontec, com blanque em carbono e M6, já usei essa vara, tem o moinete lançamento aqui da Site Plus, baratinho, o moinete 2000, para você brincar com o artificial, sem precisar do snap, ou o girador, desculpa, o girador, no caso, vem com dois tambores, para você munir de linha, a linha que você pode estar utilizando, olha, vou indicar uma para você, baratíssima, o rolo, cada rolo de 100 metros, dessa linha amarela aqui, vou pegar aqui para você dar uma olhada aqui, nosso mostruário, dessa linha amarela aqui, 0,23 libras, ela tem 0,18 milímetros, quatro fios, 35 reais, aquele moinete que eu te mostrei, está 108 reais nos quebrados, a vara está na faixa de 125 reais, se eu não me engano, tá, e o líder, você pode estar utilizando isso aqui, ó, eu tenho duas libragens, ou 17,12 libras, para 7,78 quilos de peixe, com 50 metros, ou 26,55 libras, 50 metros também, para 12,07 quilos de peixe, beleza? Já está indicado o material para você, meu parceiro, agora é só, falta você, entrar na nossa loja virtual, cujo, o link está logo ali acima, procurar esse material, que eu falei para você, esse vídeo vai ficar gravado, e aí você pode fazer sua conta, você pode pagar, transferência bancária, boleto bancário, ou parcelar no seu cartão de crédito, beleza? envio de varas, vai pela, já de log, que essa vara interiça, ela tem 5,6 pés, a vara de 14 libras, muito linda por sinal, e muito bem produzida, tá? Onde que eu parei? Ele mesmo falou, para roubar o lucro vindo, é ótimo, é essa mesmo, parentes da pesca, boa noite, galera, ti, o que é isso aqui? Ah, o ti para todos, a ação da vara, a libragem ideal, então, essa é, suficientemente, para você trabalhar, tanto no fundo, que é o ideal, né, você vai para pescar e roubar o ecovina, onde você, como você for roubar o ecovina, já identifica, que você vai pegar o caiaque, já para dentro da costeira, é show, cara, show, 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 muito sensível, tem que, pessoal, não esqueçam, que temos um grupo do WhatsApp, RPG, horrível do PG, se quiserem entrar, é só mandar mensagem, para o número, 19, 981, 173, 207, beleza, é o nosso grupo do WhatsApp, a galera lá, Jerômeida, salve salve, voltaram, valeu, palestra pesca, montei dois kits, aqui, duas varas, revos, seis, 15 libras, e dois moinetes Benato, ficou muito show, valeu, amigão, temporada de pesca, fala aí, Rivaldo e Patrício, estou de volta, está ruim chegar na hora da live, por conta do trampo, mas, sempre que possível, estou aqui, obrigado, amigo, valeu, estamos juntos, valeu, Santana, observação, o caiaque mero, não é um caiaque, é um porto fruto, é verdade, é um baita de caiaque, meu amigo, eu até estou vendo aí, a possibilidade de fazer, não só a pescarinha, lá no mangue, o pessoal gosta bastante, de ver pescaria no mangue, mas eu quero levar ele, para dentro de alto mar, com esse bichão aí, beleza, é que a minha parceira de pesca, ela tem medo de entrar no mar, acho que eu tenho que pegar o Patrício mesmo, para ele levar ele lá no meio do, lá no Sacro Major, né Patrício? com certeza, bora lá, batei na, batendo nas ondas lá, meia louco, pegar um dia ruim, aqueles dia ruimzão mesmo, de marinheiro, de marinheiro da ração para peixe, conhece? Aí lascou, hein? É, mas tem que ser nesse dia assim mesmo, ruim para ver o negócio, ficar feio lá, e falar assim, está vendo aí, o caiaque segura o pau, não é esse negócio não. TNT, PG e Riba, essa tweet bait, aí onde, onde eu pesco, o Matincham, só pegam no pão, na superfície, você acha que daria, também? E aí Patrício, o peixe que só pega no pão, você acha que pega no artificial? O que você acha? Fala para ele. Pega também, tá? A Matincham é bem ativa, vai pegar também, agora se o lugar, o lugar onde você está falando, está acostumado a pegar no pão, porque o pessoal alimenta muito o peixe lá, com o pão, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que insistir bastante, trocar bastante de cor, e até se possível, fazer o pessoal não alimentar o peixe durante uns dois, três dias, aí você vai ver que ele vai pegar. O que o problema é, o que acontece muitas vezes em alguns pesqueiros, é que o peixe está tão acostumado e tão de barriga cheia, que fica mais difícil do peixe pegar. Exatamente por causa disso, ele está, primeiro, ele está de barriga cheia, ele tem o instinto, mas não está precisando, às vezes ele quer ser guiaísca, mas não pega. É, exatamente, por aí. Tamba Fishing, camarão artificial para açude? Não, camarão artificial, é, porque na realidade tem o pitú, né? Dependendo do açude aí, às vezes tem o pitú, ou o tucunaré, está solto lá nesse local, e aí sim, o camarão serve sim, cara. Serve tanto quanto serve, também serve o ched, se você não quiser usar o camarão, você pode usar o ched. O ched todo, todo lugar tem. O ched é um peixinho, de borracha, tá? Ele funciona bastante, bastante. Jefferson Barbosa, Patrício, fala um pouquinho do kit que peguei, as iscas são boas, Jefferson Barbosa, aquele que você montou o kit de iscas e a vara de 17, inclusive vai passar aqui para amanhã, já de volta para retirar. Sim, 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 o kit é muito bom, muito bom, material muito bom, ele escolheu direitinho, eu não montei para ele não, ele só fez a compra, depois veio me pedir para ver se estava certo, está certo, tem inclusive outras iscas que também são boas, mas como ele basicamente tem um orçamento que está mais dentro daquilo lá, eu falei para ele, quando começar a sobrar um pouco mais de dinheiro, só é adquirir nas outras iscas, que tem outras iscas que vão preencher um pouco mais de função, mas as iscas que ele pegou são muito boas, ele pegou as isquinhas, pegou lip, pegou charutinho, são iscas espetaculares. Jefferson Barbosa, mais um cliente aí, que está comprando a nossa loja virtual, comprou uma vaga de 17 libros, e mais algumas iscas que estará saindo amanhã, pela Jadilog, diretamente para a casa dele. Tem, tem, entrando na loja, não esqueça de usar cupom, desconto, hashtag TIG, eu vou cobrar para ficar falando esse comercial para ele aqui, não é Patrício? O Tite é do Peru, mas é isso aí galera, tem o cupom de desconto aí, hashtag TIT, para ganhar 5%, além dos preços baixos, já pode ganhar 5% se usar as hashtags nos nossos parceiros aqui, tá? Tampa Fish, o que você me fala da mariazinha, superfície Zara? Conhece essa Patrício, da Zara? É igual a, é igual a que a gente tem aí, da Marinha Sports, é a Angler, é mesmo isso, são cópias do Trairão, só não, é, eu só nunca usei ela, para saber se o equilíbrio dela é bom, eu nunca usei. A única que é diferente de todas, cara, tirando, todo tipo de Zara que você já viu, é essa daqui, não é só pela cor, tem outra cor, é a famosa Small Junior, da KV, inclusive ela tem aqui nesse tamanho de 7 centímetros e meio, mas também tem um tamanho maior que é chamada de boquinha, ela é uma Zara esticada, o pessoal pediu bastante para esticar essa Zara, ela fica tipo stick, e além de tudo ela é pop, é uma isca bem versátil, tem várias coisas na nossa loja virtual também, Small Junior, da KV, essa é para a gente também show, né Patrícia? É, agora essa marezinha eu nunca usei, não posso te falar se o equilíbrio é bom, agora o formato, o modelo é o mesmo, da famosa, copiada já tantas e tantas vezes, o Trairão, tá, é a mesma isca. Beleza. se tiver um equilíbrio bom, o modelo é bom. Aí, o o oi, o que dizer desta vara para naubatroz, snook fin, 17 libras, é boa para uma boa sensibilidade para iniciante? Cara, é legal, cara, 17 libras eu acho meio parrudo, para quem vai brincar com a, no fundo com ela, eu partiria com uma 14, para você começar a ter mais sensibilidade, mas você tem que ir treinando, põe linha fina aí, para você poder ter mais sensibilidade com ela, tá? Mas o Márcio já é pescador velho, eu conheço o Márcio, converso praticamente todo dia com ele, o Márcio, eu só não conheço essa vara da albatroz, nunca usei, não sei se, porque às vezes o trabalho da vara, ele muda muito de fabricante para fabricante, tem fabricantes que você tem lá, são rápidas, você vai ver, a vara é uma ação moderada, sabe? Ela é mais lenta do que deveria, muda um pouco de fabricante para fabricante, essa albatroz Snook Fim, 17 libras, eu nunca peguei ela na mão, eu não sei te dizer se ela é legal, se ela é ruim, mas dá uma comparada, dá uma vibrada nela, dá uma batida no antebraço, vê como é que é a ação dela, que com certeza você vai saber se ela vai legal. Agora, para a giga aí, se você for fazer pindoca, essas coisas assim, pega uma varinha um pouco mais comprida, tá, Márcio? Maravilha, deixa eu pegar aqui um, cara, eu não entrei o dele aqui, achei, Temporada da pesca e um molinete bom, para que eu possa molhar de água salgada, e a pescaria que estou fazendo, as ondas, não tem como não molhar o molinete, você está direto, aí você tem que fazer o curso, porque aí você vai fazer a manutenção, porque se ele ficar tomando muita água, muito molinete, cara, não tem equipamento que resiste, então você tem que fazer, tudo que eu passo lá no, nas aulas que vão sair aí gratuitas, é bom para você aprender, como lidar aí com o seu equipamento, tá, e no curso, você vai aprender a abrir e fechar esse molinete, fazendo sempre a limpeza, para não ter problema, não há material, não posso falar um material especial, esse aqui vai durar para a vida toda, daí é mentira para você, ainda mais você molhando direto, cara, não tem como, velho, tem que fazer a manutenção, tá, Jair Santos, boa noite, beleza, boa noite, eu tentei, não precisa ler o cupom, não, não precisa ler o cupom, não, mas a galera sempre vê, não posso pagar não, poxa, não vou pagar não, poxa, acabei de te dar 650 contas, olha só que malandro, abraço, tentei, não aguento a brincadeira, tem jeito, vai lá, é que Rafael, boa noite, sou de Curitiba, estou começando a pescar traígas, qual conjunto que vocês me indicam? E aí Patrício, manda um conjunto bom para ele de traígas, vai, vamos lá. Cara, eu partiria para, sem dúvida nenhuma, ou a Lancer, ou a Red Gun, eu não sei exatamente qual o valor aquisitivo que você tem aí, disponível para poder fazer, se for um pouco mais baixo, pega a Lancer, que vai dar conta do recado tranquilamente, se você puder gastar um pouquinho mais, mas é um pouquinho que eu digo, é bem pouquinho mesmo, pega a Red Gun, que é um canhão de carretilha, varinha, Angler, 17 libras, para a traíra, vai te dar um suporte melhor, uma segurança melhor, e até uma facilidade mais, você dá uma trancada legal, que a boca da traíra é bem, óssea, é bem dura, Vara Angler, com a carretilha Lancer, ou Vara Angler, com a carretilha, Red Gun, linha, você pode usar, a mesma linha que você indicou, Riva 019, já dá tranquilo, não tem problema nenhum, dá tranquilo, e o líder, você pode usar um líderzinho, um pouquinho mais grosso, até porque, as iscas, que você vai usar para traíra, não há necessidade, de você usar um líder fino, é até mais seguro, você usar um líderzinho, um pouquinho mais grosso, aí tem que ver, qual que tem na loja, eu não sei de cabeça. Maravilha, e usa também o Copper Frog, e o Bad Hat, para finalizar aí a compra. Com certeza, se ele tiver dificuldade, ele quiser, pode chamar a gente no WhatsApp, 011 973 23 254, chama eu, que o Riva vai acordar muito, de madrugada da manhã, pode chamar eu, que eu ajudo você, monto o kitzinho para você, a gente vê o quanto você pode gastar, para a gente fazer um negócio, dentro daquilo, que realmente você pode, mas o melhor possível. 011 997 323 27 54, pode me chamar, que eu te ajudo. Põe aí no bate-papo, que eu libero aqui, o Thomas Fish, minhoca ou massa, para atinar peias grandes? Cara, eu partiria para massa, com certeza, mas, nada impede você usar minhoca, porque, às vezes, o peixe está tão acostumado, comer massa, se ele ver uma minhoca, é mais fácil ele pegar minhoca, beleza? O Jefferson, cara, a Anger, dá para arremessar, no camarão da sumax? Dá, depende da tua linha, depende da tua carretilha, que você vai estar utilizando lá, tá? Gente, eu arremesso iscas de 3 gramas, 3 gramas e meia, eu estava conversando com o Thiago, o Thiago comprou uma, 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 uma caetilha Black Hunter, eu uso a Angler 12 libras, eu arremesso iscas de 3 gramas, 3 gramas e meia, eu arremesso longe, para chuchu, dá tranquilamente, você tem que equilibrar o teu equipamento, não adianta você colocar uma linha, que nem o rapaz lá no começo do programa, pescando com iscas de 4 gramas, 5 gramas, 6 gramas e querer usar a linha 0,30, só aí você já está acabando com o teu arremesso, entendeu? Só aí você já está deixando o teu arremesso bem, bem, bem piorado, e aí tem a questão também, você tem que usar uma linha, uma vara que tenha uma certa diagramação possível, para você fazer uma alavanca para arremessar essa isca, não adianta você pegar uma vara dura, é que aí você tem que ter uma isca pesada, para ela começar a ter uma certa alavanca, é tudo uma questão de você pensar um pouco, os cursos que a gente faz, tanto os pagos quanto os gratuitos, a gente fala bastante disso, dá uma olhada lá no portal do curso, entra em todos eles, pega, faz todas as partes dos cursos que são pagos, baixe os e-books, dê uma lida direitinho, e se interessar, faça um curso pago, porque o curso pago vai te dar uma base, vocês não tem noção do material que está no curso pago, tem 90% do que está lá, a gente não fala aqui, não porque a gente não quer, é porque lá a gente tem condição de fazer a coisa da maneira certa, consequência lógica, então vale muito a pena, dá uma olhadinha, com certeza vocês vão gostar bastante. Patrício, as considerações finais aqui, boa noite para a galera aí, eu já deixei todos os links para vocês, que estão continuando assistindo aí o nosso bate-papo aqui, o nosso canal Dicas e Pescas ao vivo, falando bastante do curso, falando que tiramos bastante do curso da galera, eu espero que cada um de vocês procurem aí, vejam esse e-book, baixem para vocês, não só esse, como os outros do nosso portal do curso, conhece os nossos sites, além dos nossos canais do YouTube, Dicas e Pescas, Espaço Pesca, também temos os nossos sites, dicasdepescas.com.br, e o pgpersonalfishing.com.br, que também está aí, para vocês darem uma olhadinha, tá? Lá você vai encontrar o portal dos cursos, onde estará todos os nossos cursos, para vocês darem uma olhada. Fora isso, tem muita coisa legal, como o workshop, o blog, que a gente fala muita coisa lá, e a nossa loja virtual também está lá. Inclusive tem um espaço, onde a gente colocou, sobre o Itaba da Malé, pressão atmosférica, tem muita coisa muito interessante. Beleza, Patrício? A voz é toda sua. Com certeza, nós estamos aí, gente, pessoal, nós estamos com três cursos no ar. Todos eles têm o e-book gratuito, para cada um deles, para o Pescaria de Roubalos com Isca Artificiais, tem o e-book gratuito, tem o curso gratuito, para você fazer, e depois tem o pago, que daí é 100% completo mesmo. Nós estamos com manutenção e limpeza de molinete, e-book gratuito, o curso gratuito, e o curso pago. E agora nós estamos aí lançando o manutenção e limpeza de molinete. Também e-book, o curso gratuito, que vai coar dia 12, 13 e 14 agora, nessa semana, e o curso pago, que o carrinho com desconto fica aberto só até o dia 22 de dezembro. Depois disso, todos os cursos, nós vamos entrar de férias aí, aí todos os cursos vão ficar com preço cheio, então quem quiser aí, até questão de Natal, aproveita, dá uma olhada, que os três cursos estão com desconto lá, para quem quiser comprar a parte paga, baixar o e-book, fazer, todos eles têm o curso gratuito, que já tem informação pra caramba, vale muito a pena. Só para você ter uma ideia, quem assiste o curso gratuito, imagine o pago, o que tem. Se no gratuito, a gente coloca tudo que a gente coloca, imagina no pago. Certo, pessoal? É isso aí, quem quiser fazer uma pescareira de robalo comigo, eu sou guia profissional de pesca de robalo aqui na Baixada Santista, Santos, Guarujá e Bertioga, só entrar em contato comigo, meu telefone é 011 973232754, quem tiver dificuldade lá na loja também, que a nossa loja está com os melhores preços do Brasil, só material testado e aprovado pelos dois canais, tanto o Dicas e Pesca, que é esse canal aqui, se inscrevam, quanto o Espaço Pesca, aproveita e já se inscrevam lá, quarta-feira a gente vai ter live por lá, dá uma olhadinha, pode chamar, me chama, dá uma olhadinha na loja lá, no www.espaço.pesca, está com dúvida? Pode me chamar que eu ajudo você lá. Certo, Riva, um abração para todo mundo, muito obrigado aí pela presença e as perguntas, pessoal. É isso aí, galera, pessoal, vou aproveitar aí, já deixa aquele like para a gente aqui, se inscreve nos canais, como o Patrício falou, comenta, galera, eu quero ver o pessoal todinho que está vendo aqui, está fazendo pergunta aqui, dá uma vasculha nos nossos canais, tem muitos vídeos para vocês, já deixa o comentário, eu estive na live e tal, eu vi esse vídeo lá, me interessou, gostei, tal, 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 e achei aqui, a minha dúvida está sanada, a gente agradece de antemão, deixa o seu comentário lá, para a gente ficar sabendo que você esteve lá, visitando os nossos canais, tá bom? Tanto dicas de pés, quanto espaço de pés, tem muito conteúdo bom para você, digo bom, tá? Então, aproveitem aí, galera, e é isso aí, os links estão todos aí no bate-papo, vai ficar gravado o nosso vídeo aí, caso vocês se interessem em fazer, peguem algum ebook desse aí gratuito, depois partem para o curso completo, aproveitem os nossos descontos de 50%, e visitem a nossa loja, estamos de braços abertos, esperando por vocês, um abraço a todos, uma boa noite, tchau, tchau.